Vem comigo que eu vou ensinar você a fazer essa finalização pro cabelo ficar super soltinho e volumoso. E se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever e deixar algum comentário sugestivo aqui embaixo. E vambora lavar esse cabelo. E ele tava num estado de decadência, gente. Olhem isso. Já vou começar fazendo uma omiquitação com esse óleo da Dove. Aplico na raiz e também no comprimento do cabelo. Faço uma massagem e movimentos circulares. E eu uso essa máscara somente pra fazer pré-poo mesmo. Aplico ela nas pontas do cabelo e deixo agir por mais ou menos uns 10 minutinhos. E agora sim, vamos pro banho. E depois de molhar todo o cabelo, eu volto com a mesma máscara que eu faço pré-poo. E aplico por todo o cabelo pra desembarassar e não embolar tanto na hora do shampoo. Agora sim, cabelo desembarassado, alinhado, vamos pro shampoo. E eu vou usar esse da marca Euseve, que é pra cabelo queixado. Eu aplico somente na raiz do cabelo, não aplico nas pontas. E faço movimentos circulares. Depois de enxaguar o cabelo, eu gosto de aplicar novamente o shampoo. Eu passo o shampoo duas vezes. Na segunda etapa, eu gosto de aplicar principalmente no meio do cabelo, que eu não sei vocês, mas é onde o meu cabelo mais coça. Cabelo limpo, eu fui pegar a hidratação, mas nesse momento eu tinha esquecido o que eu ia fazer. Agora sim, vou usar essa hidratação também da Dove. E eu aplico primeiro nas pontas e depois eu vou levando pro comprimento do cabelo, eu nunca passo na raiz. E eu gosto também de enluvar o cabelo mecha por mecha. Deixa agir os minutos certos e olha como meu cabelo desmaia. Cabelo lavado, hidratado, hora da finalização. E olha o movimento desse cabelo, gente. Antes de aplicar o creme, eu gosto de vir com esse óleo da Euseve e aplicar por todo o cabelo também. E eu tô gostando muito de usar esse creme da Soul Power. Essa é a quantidade exata que eu uso em cada mecha do meu cabelo. Primeiro eu aplico o creme por todo o cabelo e depois eu vou dividindo o cabelo em quatro mechas. Pego essa quantidade de creme e eu vou meio que enluvando o cabelo também. Aí eu venho com a escova e vou fazendo meio que fitagem e depois soltando os cachos. E eu vou fazendo isso por todo o cabelo. Eu uso pouquinha quantidade de creme, né gente? Nem tá branco. Depois de passar creme nessa parte, eu vou soltando também os cachos e já vou finalizar o outro lado. E o cabelo ficou assim. E agora é só esperar o cabelo secar pra mostrar pra vocês. Mas calma aí que eu já vou vir arrumada. Esse é o resultado dele seco e finalizado. Depois que ele secou, eu passei um óleo pra soltar mais os cachos e ficar com esse volume e essa soltura assim. Essa é a minha finalização preferida com toda certeza. Eu gosto do volume que ele dá. Gosto também de como o cabelo fica soltinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha finalização. Não esquece de curtir, de se inscrever aqui no meu canal. E se tiver alguma dúvida, querer deixar alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui também. E é isso, gente. Beijo, beijo, beijo. E até o próximo vídeo.